Música Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pessoal, beleza? Onde é que eu tô, onde é que eu tô, que dia é hoje, coração? Tô aqui na Morgoveia, Avenida Morgoveia Tô aqui com a Raíssa e a Dona Nenê no dia de hoje ainda Estamos gravando aqui esse vídeo, bom dia, boa tarde, né? Boa tarde, pessoal Boa tarde, pessoal Pessoal, é... A sequência do vídeo de hoje É, vocês estão acompanhando os vídeos aí? É, todo dia tem vídeo, né? É, a gente falou? Vocês estão pensando que é brincadeira? É verdade Hoje a gente vai aqui, ó, num bairro muito especial Uma muito especial pra mim Por quê? Porque eu tenho um grande... Dois grandes amigos aqui no bairro Sabia? É... Eu tenho dois grandes amigos aqui Olha lá, um alô logo de cara, assim, logo pro meu amigo Antônio Carlos Aí no Rio de Janeiro, ele vai curtir demais esse vídeo, rapaz Sua esposa Josi Né, Dona Nenê? E? Nós conhecemos o Antônio Carlos, ele esteve aqui em casa Trouxe uma caneca linda pra mim aí Lindo, lindo Ela também trouxe um presente pra Dona Nenê Antônio Carlos é um amigão aí do coração É um irmão parceiraço E meu amigo Dorivando É... Meu amigo Dorivando E a gente tá aqui É... Exatamente por causa do meu amigo Dorivando Exatamente assim eu vou dizer o seguinte Esse é o bairro Pompastor, galera É... O bairro Pompastor, vamos dar umas informações Ele foi... Começou no ano de 1947 Né, é... Assim como o nome diz Existia um projeto aqui De um padre muito famoso, muito renomado Que ele chegou a se tornar cardeal no Rio de Janeiro É... Acho que é Dom Eugênio Salles E ele era aqui de Natal, ele é Potiguar E aí ele começou um trabalho Ele... O bairro começou na verdade Porque ele abrigava jovens que eram expulsos de casa Nós pesquisamos e descobrimos que Eles abrigavam na igreja Jovens Mulheres, né Jovens que eram expulsas de seus lares Não é isso, Renanê? Expulsas de suas casas E aí ele começou a reunir essas jovens aqui no bairro e tal E aí surgiu o bairro Pompastor E foi crescendo, foi crescendo E a história vocês pesquisam mais aí Um detalhe sobre... Estamos aqui, ó O cemitério de Pompastor Que inclusive É o segundo... Acredito que é o segundo maior cemitério da cidade do Natal Aqui à esquerda, ó Certo? E em decorrência do começar do sul do... Do bairro, ela tinha muito espaço e tal E ele fica aqui... Os limites dele são com... As quintas, o bairro de Nazaré É... Cidade da Esperança O que mais, né? Cicinha Bairro Nordeste, né? É, com o bairro Nordeste aqui Ele faz limite com esses bairros E é um bairro bem populoso Vamos colocar a população dele aqui Vamos ver se a gente consegue colocar a população É... Do bairro Pompastor E ele é um bairro extremamente importante pra nossa capital E eu vim aqui hoje porque o meu amigo Dorivano Que já me conheceu aqui em Natal Tanto quanto o Antônio Carlos O Dorivano esteve na minha casa E a história do Dorivano Tá aí, ó Eu falo da história dele Num vídeo que a gente fez Vou deixar aqui É... Descrição desse vídeo É... E o Dorivano aí, ó Comigo aí A gente se encontrou Ele me encontrou na minha casa Ele veio pra Natal Ele tá em São Paulo Vou dar uma alôzão pra ele E aí ele me encontrou Em casa E trouxe um perfume pra mim Do boticário Show de bola E até... Tudo até hoje É... E... Top, 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 top E aí o Dorivano falou pra mim Robson Um desses dias aí Ele falou pra mim Robson, é aqui, Raíssa? É Estamos chegando perto Robson, eu quero mandar um negócio Dar um presente Mandar uma lembrança pra você Uma coisa que sei que você gosta muito E aí eu falei O que é? Ele já sabia mais ou menos, né? Ele falou Então, você não saber daqui a pouco Aguarda aí Segura aí Pessoal, estamos aqui na rua Manuel Miranda Aqui no bairro Bom Pastor ainda Tive que fazer aqui onde eu ir Porque tá interditada a rua lá que eu vou Mas vocês aproveitam Estão conhecendo aí o bairro, né? Vocês aproveitam, ó Estão conhecendo o bairro aqui E aí, ó Vamos dar uma paradinha aqui Daqui a pouco a gente volta aí Pra mostrar pra vocês O que é que a gente veio fazer aqui Beleza? E aí, galera Falei pra vocês Onde é que eu tô? Aqui a rua Manuel Miranda Aí em frente E aqui onde eu tô A rua Santa Tereza Ou seja Manuel Miranda Aqui, ó Cruzamento aqui da Opa Bom dia Boa tarde, né? Da Manuel Miranda Certo? E a famosa Avenida 11 Com a Santa Tereza Mais uma neném A raiz Aí, ó Opa Meu amigo Wanderlei Tranquilo? Tudo bem, meu amigo Rocha Meu amigo Wanderlei Me diga uma coisa O que é que tem aqui de bom? Meu amigo aqui É um açaí peri É o melhor aqui da região Certo De toda a modéstia do mundo Com a certeza Temos aqui o melhor açaí Porque nós temos o melhor açaí da região Eu tenho o açaí Com diversos tamanhos Tem 300ml, 500ml, 700ml Também tem o salgado Tem o refrigerante Água Picolé, sorvete Rapaz, é muita coisa Tem salgado Tem tudo aí Vou mostrar aqui Pra vocês E aí fica aberto De que dia Qual é o dia A hora Estou ficando Segunda sábado Das 8 da manhã Às 9 da noite Tá bom Então das 8 da manhã Às 9 da noite Segunda sábado Pode vir pra cá Qualquer horário Que a gente tá aqui E receber a galera aí Pronto pra atender Pronto pra atender Ó pessoal Aqui ó Santa Tereza Com o Manuel Miranda Quem vier aqui Pro bairro do Bom Pastor Inclusive Pro meu amigo Também Antônio Carlos Que é daqui Tá no Rio de Janeiro Manda um alôzão pra ele aí Manda um alô pro Antônio Carlos Também aí Será sempre bem-vindo Quando você vier aqui E pro Dorivando né Dorivando também Um abraço Mandar um alô pra Dorivando Pra família dele Isso Valeu Vou mostrar aqui E ganhei um negócio aqui ó Exatamente Cadê? É esse aqui? É esse aí Ganhei Esse O Dorivando Assim Deixa eu colocar aqui Pronto Aqui são o que? 5 litros 5 litros de açaí? Isso Rapaz, você quer me endoidar Dorivando? Homem você quer Deixa eu abrir aqui Ele vai abrir aqui Você tá Homem você tá doido Eu ganhei 5 litros de açaí Eita Olha Vai ser uma festa lá em casa A partir de hoje Rapaz, vou almoçar açaí hoje já E é o melhor açaí da região E é, viu? Ó pessoal E é top aqui ó Top de verdade Rapaz, esse é de verdade mesmo Ei Ganhei do meu amigo Dorivando Ele falou assim Rolos Quando você for lá no bairro Bom Pastor Passar por lá Passe lá e pegue lá O meu açaí é seu Ei, valeu Valeu, valeu Daoca do açaí Muito obrigado por tudo aí Prazer em receber o Robson Você aqui Valeu Deus abençoe você e seu canal Amém Você vai conhecer mais ainda Valeu, fica com Deus Abraço Até a pouco é de volta E aí galerinha Show de bola Vamos aqui pegar Manoel Miranda Bairro Bom Pastor Pra vocês Vocês viram aí Ganhei Cinco litros de açaí E falei aqui O Dorivando não me pediu Pra fazer vídeo Nada aqui não Pessoal Entendeu? Ele 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 O Vanderlei É da família dele aqui E aí O Dorivando Falou pra mim Robson Quando você for lá no Bom Pastor Eu tenho um açaí reservado Pra você aí Que eu Quero lhe dar De presente aí Pra você Sei que você gosta De açaí e tal E aí Eu vim aqui Pra pegar Tanto é Que já faz mais de Doze dias Acho que ele me falou isso Mas é uma coisa E outro Eu não pude vir ainda Não tinha podido vir ainda E Vim No dia de hoje Né? Pena minhas questões De atividade profissional Vim hoje aqui Peguei o açaí Fiz um vídeo Porque o Vanderlei É um cara dez 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 Quem vier pra cá Quem for do Bom Pastor Meu amigo Antônio Carlos Aí ó E a sua família Pode indicar aqui Açaíteria do Vanderlei Eu vou deixar Contato aqui Tudo direitinho Muito bacana O lugar dele É pequenininho Tá começando Mas ele tá muito Bem sortido Açaí do Bom Atendimento Uma pessoa dez Do Vanderlei Valeu Vanderlei Tá bom? E valeu Dorivando Vou comer açaí aí ó O mês todo aí ó Tis Maria Pegue a festa De comer açaí ó Menino Bom demais Bom demais Bom demais Vamos entrar por aqui Tá por aqui ó Pra vocês verem Mais detalhes aqui Do bairro Bom Pastor Pra vocês aqui ó Bairro Bom Pastor Pessoal Fica aqui Próximo a tudo Aqui Próximo a tudo A gente pode dizer Próximo a tudo Próximo a tudo 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 Aqui ó Já é a avenida Antiga avenida Bernardo Vieira Certo? Que hoje é a avenida Nevaldo Rocha Aqui é o bairro Bairro Bom Pastor Bairro Bom Pastor Galera Vamos entrar aqui ó E a direita aqui Aqui é paralela Avenida 9 Bairro do Bom Pastor Pra vocês aí ó Beleza? Aqui é o trilho O trilho do trem Como diz o outro Né? A linha A linha Féria Pra cá Quem é? Aqui do bairro Bom Pastor Dá aquele like né? Comenta Compartilha Fala aí ó Eita Tô com saudade Robson Esse vídeo Você encheu Meus olhos de lágrimas É Saudade aí Da minha terra Do meu bairro Tava com saudade É isso aí Me tá com saudade ó Mata a saudade aqui ó Pai O Bom Pastor Pra vocês Tá bom? E daqui a pouco A gente vai encerrar E você fica na sequência Aí dos vídeos É como eu sempre digo aqui Eu não tenho inscrito No canal Temos Eu tenho Amigos Que se inscrevem No canal É isso aí Daqui a pouco A gente vai encerrar O vídeo galerinha Porque tem mais vídeo Pra gravar né Essa hoje Vamos gravar vídeo Vamos gravar vídeo Pra vocês É Valeu amigo Show de bola É bom demais É bom demais É bom demais É bom demais Eita Aqui Dá uma baixada Vou entrar aqui Galerinha E vou encerrar Com vocês aí Beleza Passar aqui Aqui a gente já vai Pro bairro A gente tá seguindo A linha do trem A gente tá seguindo A linha do trem A gente vai aqui a pouco Pro bairro Como é Pai Nazaré Vamos encerrar com vocês Fiquem na graça Na paz de Deus Que Deus abençoe Grandemente A vida de vocês aí Só tenho a agradecer A Deus E a vocês Salmo 23 O Senhor é meu pastor Nada me faltará O Senhor é nosso pastor Nada nos faltará Fiquem na graça E na paz de Deus Fui Fiquem na graça